Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do iWheel E hoje eu vou trazer aqui pra vocês o Galaxy S7 aqui Pra poder ver a resistência de água dele Pra ver se ele realmente é a prova d'água Pra ver se ele realmente cumpre o que a Samsung diz Então se você tá curioso em saber como é que é Então solta a vinheta em Vem Comigo Então é isso aí galera, tô aqui com o Galaxy S7 Esse aqui é o Galaxy S7 Flat Então é isso aí, depois eu vou fazer algum vídeo dele pra vocês Aqui tem a traseira curva, essas coisas Aqui o flash Câmera de 12 megapixels que filma em 4K Aqui o Always On Tá vendo aqui? Beleza, Always On E é isso aí, tá funcionando direitinho A digital aqui Beleza, a digital tá funcionando Musiquinha, vou colocar uma musiquinha aqui Ó a caixa de som, tá funcionando normal Caixa de som, beleza né Então ele possui a certificação IP68 Em que você pode mergulhar até 1 metro e meio Durante 30 minutos Embaixo d'água sem ter nenhum problema Então é isso aí, passou disso aí é perigoso Então sempre tem aquelas regras né 1 metro e meio até 30 minutos e tá tranquilo E ele é muito bom Então vamos lá, por enquanto eu vou Vou fazer o teste aqui de respingo né Então é isso aí, vou jogar um pouquinho de água em cima dele aqui Joguei aqui, agora aqui atrás Beleza, ó, joguei água Tá tranquilo Beleza Joguei água, ó Funcionando normal Lembrando que quando ele tá molhado, essas coisas O teste com ele fica meio ruim porque é sensor de calor E misturar com água não fica grande coisa né Continuando, ó Aí Como vocês viram aí Lembrando que quando, com isso O alto-falante dele, que é aqui Quando ele fica com água Ele fica encharcado, ele fica com excesso de água E aí ele não funciona Ele fica com um som meio ruim Parece que tá estragado, mas não está estragado Você tem que esperar secar a água E aí sim ele vai ficar pronto E aqui tem uns buracos né Aqui, aqui como o carregador Como ele é aberto Ele tem um sensor de umidade aqui dentro Então quando ele fica molhado Ele, ele não deixa carregar o celular Então mesmo se ele tiver molhado Você coloca o carregador E aparece aqui que ele tá Que ele tá molhado Que é pra esperar secar Tem um sensor de umidade aqui dentro Molhou Trava o carregamento Aqui normal Aqui não tem nenhuma entrada Não tem problema Beleza Agora Vamos mergulhar aqui nesse balde Então é isso aí galera Vamos mergulhar aqui o Galaxy S7 Aqui dentro Tranquilo Olha o tamanho mais ou menos Se vocês poderem ver Esse aqui é o Galaxy S7 E o tamanho dele aí Então vamos lá Vamos mergulhar ele aqui dentro Vamos ver o que acontece Vamos colocar aqui dentro Vamos lá Um, dois, três e Coloquei O Galaxy S7 Tá ali dentro Beleza Está ali dentro Tranquilo Agora ele tá aí Tranquilo Agora tiramos aqui Vamos ver o que acontece Always on Funcionando Beleza A tela tá funcionando normal O leitor digital Ele não funciona Quando ele tá molhado Porque essa impressão digital Não vai Vamos testar aqui a câmera Clicar duas vezes aqui Câmera em funcionamento Câmera tá atrapalhando normal Vamos ver a câmera frontal Beleza Câmera frontal Normal Aí o que eu falo pra vocês Aí o som né Vamos lá Vou colocar aqui a minha senha Coloquei aqui Vamos lá Colocar o som Ó Está no volume máximo Está assim Isso acontece porque Está com excesso de água Aqui dentro Entendeu No alto falência Então ele não funciona De direito Mas tem que ir pra secar Então isso aí Tô com ele aqui na piscina Beleza Tem a piscina aqui Vamos colocar ele aí na água Vamos ver Não vou jogar ele Porque senão não vou conseguir alcançar E hoje tá frio né Beleza Liguei a tela aqui Vamos lá Tá ali Tá ali funcionando Vou até ligar a câmera aqui pra vocês Vou colocar duas vezes ó A câmera ali Vou colocar a câmera frontal Beleza A câmera frontal Vou acompanhar com a GoPro Beleza É isso aí galera Você viu aqui que Tá tranquilo Você vai funcionar normal Mesmo depois me ligado na piscina É isso aí ó Não tem problema nenhum Então é isso aí galera Vocês viram aí que O Galaxy S7 Foi aprovado aqui Pelos nossos testes E ele funciona normal Certificação IP68 Nunca se esqueça Que você só vai Você não vai ter problema Se caso você mergulhar Até 1,5m Durante 30 minutos Passou disso A garantia não cobre E também pode apresentar defeitos Obrigado por ter visto Mais um vídeo aqui do I will Pra vocês aqui E Espero que tenha ajudado Com vocês Não se esqueça De se inscrever Embaixo no canal Curtir o vídeo Compartilhar E até a próxima E aí Então, vamos lá.